Bom, pessoal, hoje a gente vai falar novamente sobre o português do Brasil, formação de sílabas com C e C cedilha. Bom, primeiro vamos entender as vogais. Para formar uma sílaba, a gente precisa delas. Então, são A, E, I, O, U. Portanto, são cinco as vogais. Vamos falar do som do C e com as vogais agora. C com o som de C. C-A-C. Cadeira. C-E e C-I eu vou falar mais tarde porque muda também o som. C-O. Co. Comer. Comer. C-O-C. Cuidado. Cuidado. Portanto, aqui o som do C tem som de C. Agora, vamos ver o som do C com a vogal E e I. Aqui o som do C vai ter som de S, não vai mais ter som de K. Portanto, muda. C-E. C-C. Você. Você. C-I. 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 Cidade. Som de S, portanto, com E e I. Aqui a gente vai falar sobre o som do C cedilha, é uma letra diferente, estranha, né? Que também é um C. Ela só pode ser usada com a vogal A ou I U no meio e no final da palavra, nunca no início. Como em Caça, Caça, Abraço, Abraço, Açu, Açu. Portanto, pessoal, minha aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.